Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play, muita gente manda mensagem nas minhas mídias sociais, querendo algumas informações sobre os critérios que vão ser modificados e que vão cobrar a partir agora dessa nova atualização, dessa averiguação, desse recadastramento, tem muita gente com dúvidas e a gente vai trazer as informações do governo, mas no mais gente, vocês vão ter que seguir, ou você já vem seguindo um ou outro critério que vai ser crucial para você receber algum benefício, tá certo? Antes peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Algumas pessoas pediram nas nossas mídias sociais para falar sobre a questão do cartão de vacinação, tá certo? Que vai ser cobrado agora, mas o atendimento, gente, ele já vem sendo cobrado há bastante tempo, tá certo? A questão da vacinação, gente, é justamente pela pandemia que a gente passou e ainda estamos em alguns períodos sofrendo com essa pandemia. Então, é importante que essa criança tenha esse cartão de vacinação e ela faça os procedimentos necessários e, claro, que eles vão cobrar, que eles querem evitar que essas crianças deixem de tomar alguma vacina que seja de necessidade para que essa criança possa se desenvolver normalmente. Então, eles vão cobrar, como eles já vem, cobrando outros critérios de atendimento. Então, vocês vão continuar seguindo o que vocês seguem e vai ter essa inclusão desse critério para as mães que têm crianças pequenas que vão passar, sim, a ter que informar a questão da vacinação, se realmente elas estão tomando essas vacinas, no mais você continua seguindo os critérios que você já vem seguindo, as informações sempre atualizadas para evitar que você perda o benefício. Até a próxima!